Música Cheguei! Doutora Hits TV no ar, depois de muito tempo que eu não venho gravar nada pra você. Hoje, na verdade, a coisa ficou bem bagunçada. Eu não programei muita coisa, não. É que se eu não faço isso, eu não gravo nunca. Então, eu tô aqui na minha cozinha. Eu sempre faço um pãozinho sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Na verdade, eu junto um montão de ingredientes que eu vou mostrar pra vocês. É uma fonte maravilhosa de carboidratos. Na verdade, eu acho que tem até mais gordura do que carboidrato. Eu comprei um sacão enorme, tudo pela internet. Então, vamos dar uma olhada em tudo que veio aqui pra mim. Eu tenho aqui, pra gente começar, semente de linhaça dourada. Eu compro tudo a granel. Aqui eu tenho, então, 500 com 500, 1 kg dessa semente. Pra fazer esse pão, na verdade, eu junto todas as farinhas. Depois eu jogo bastante água. Então, essas farinhas, elas vão hidratando. Esse pão vai ganhando aí uma consistência um pouquinho mais de... Massinha mesmo. Parece um baita bolo de cimento. Que eu gosto bastante. É um pão bem compacto. Deixo isso hidratar. Depois eu jogo as partes mais sólidas. Isso aqui, se eu jogar junto com a farinha, não tem nem como misturar muito. Então, tipo, semente de abóbora sem casca, pra mostrar pra vocês. É um pouquinho maiorzinho. Então, primeiro, tudo que é pó, eu vou juntar aqui. Então, eu já joguei aqui dentro, pra vocês darem uma olhadinha. Chia. Comprei aí 500 gramas de chia. Ela já tá aqui dentro, porque o saco veio meio arrebentado. Então, já, pra não fazer aquela bagunça toda, já tá aqui a chia. Então, olha que show que eu tenho aqui. Eu tenho quatro saquinhos, que chama de mix de farinha de chia e farinha de linhaça dourada. Então, já é a chia e a linhaça dourada, tá toda trituradinha. Então, eu já vou cortar aqui e já vou jogar isso tudo aqui no pote. Então, eu tenho, olha, aqui são 200 gramas. Já foi, então, dessa farinha de chia e linhaça dourada. Então, como eu tenho aqui mais um saquinho, já temos 400 gramas. Isso aqui é muito fácil de comprar pela internet, isso é bem mais barato. Se você compra isso aqui em loja de produto natural, é caro pra caramba. Então, é um pão que sai em contas, considerando aí o valor nutricional dele. Mais um saquinho, então já temos aí... Ixi, chegou aqui, piratinha. O que não falta aqui é gato. Vocês estão vendo a piratinha aí atrás? Um gatinho que a gente cria aqui. Então, 600 gramas dessa farinha. Mais um saquinho. Já temos aí, então, 800 gramas. Eu uso esse panelão, porque quando eu paro pra fazer esse pãozinho ou esse bolinho, eu já faço uma quantidade grande. Pra não ficar... Faz, daqui a uma, duas semanas faz de novo. Daqui a uma, duas semanas faz de novo. Então, já faz uma quantidade boa. E depois a gente consegue congelar. Eu vou tirando aos pouquinhos. Não estraga. Fechando. Então, dessa farinha são 800 gramas. Olha a outra farinha que eu comprei. Chama-se farinha de quinoa, a granel também. Então, tem 200, mais 200, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200. Um quilo. Eu devo achar... Deve ter um quilo da outra também. É uma bagunça danada? Não. Então, um quilinho da farinha de quinoa. Como eu compro isso pela internet, ele já tem saquinhos embalados de 200 gramas. Então, é diferente de quando você vai numa loja de produtos naturais, que você já pede... Ó, me dá um quilo aí. Você já vai com esse sacão de um quilo. O site que eu compro, que é bem em conta... Eu sou de São Paulo, né? Então, a gente tem aqui a zona cerealista. E a zona cerealista tem, hoje em dia, um site bem interessante, que chama Zona Cerealista Online. Então, você consegue comprar muito em conta, ou chega rapidinho em casa, vem direitinho o produto que você pediu. Tem tanta opção lá, que você fica até meio zonco. E é um site legal. Se você entrar, você vai ver. Tem até uns artigos sobre saúde, sobre bem-estar, qualidade de vida. É um site que você consegue, inclusive, botar na lateralzinha. Eles têm, tipo, uma abinha lá, que você já coloca que tipo de produto você está procurando. Tem que ser sem glúten, tem que ser sem lactose, ou é vegano, é detox. Então, eles fizeram uma coisa bem feitinha. Eu, na verdade, compro tudo pela internet. Eu não... Dificilmente eu vou numa loja física hoje em dia. Desde a ração dos meus gatos, até comida, sei lá, tudo. Bom, fechamos. Talvez nem dê essa bacia inteira aqui para tudo que eu comprei dessa vez. Olha que show. Amaranta em flocos também é bem legal. É um alimento super nutritivo e é tipo uma farinhazinha. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco saquinhos de 200 gramas. Então, de novo, amaranta em flocos. Temos aí um quilo. Se você botar isso no papel, quanto que eu paguei? Quanto você paga por isso? Às vezes, uma caixinha de nada disso no supermercado, não faz sentido. É muito caro. Então, ó, amaranta em flocos também. Vamos botar os cinco saquinhos de 200 gramas. Todos esses alimentos aqui não tem nada refinado. Farinha de trigo, né? É tudo muito natural. Por isso que é importante congelar, porque não tem nenhum tipo de conservante. Então, esse tom, se não congelar, ele mofa muito rápido. Ainda mais nessa temperatura que está hoje em dia. Estamos aí no mês de janeiro. Está quente pra caramba. Numa semana esse ponto está todo mofado, todo rançoso. Então, tem que dar uma congeladinha, tirando aos pouquinhos. Precisa não perder esses produtos todos. Bom, deixa eu dar uma liberada aqui. Está com umas sujeiradas já ali entendo. Liberamos esses plásticos todos. Vamos continuar. O que eu ainda tenho de pó aqui? Ou uma coisa um pouco mais molinha? Olha, isso aqui é muito bom. Muita gente não sabe nem pra que serve, o que é. Psyllium. Psyllium é muito bom. É uma fibra maravilhosa. Mas, pra ajudar no funcionamento intestinal, quem tem problema de constipação, esse pão aqui fica maravilhoso, porque a quantidade de fibra que ele tem é absurda. Então, tem que até tomar bastante água pra isso não travar o intestino de alguém. Mas, assim, é maravilhoso. Então, eu tenho 300 gramas de psyllium, que eu também vou jogar aqui. É um pozinho. Fibra pura. Um, dois, vamos lá. E... Mais um. É bem legal, porque os saquinhos, eles já vêm até com a tabela nutricional de cada produtinho que eles vendem. Então, vem tudo bonitinho. Organizadinho. O que eu não vou colocar agora? A semente de linhaça dourada, um quilo. Porque é uma sementinha. Então, deixa primeiro eu misturar tudo que é farinha, pra depois botar essa parte. Isso aqui é muito bom. Não só pro pão, mas... Olha a dica. Pessoal que tem uma boquinha nervosa. Gosta de beliscar alguma coisa, pede sugestão. Ah, mas... O que que eu belisco, assim... Natural, com gostinho, assim, salgadinho. Semente de abóbora sem casca crua. Que a semente de abóbora também, tô casca. Aquela coisa que você fica tirando uma por uma, demora muito. Então, isso aqui já tá pronto. Tem um gosto muito parecido com pistache. Semente de abóbora sem casca crua. Excelente o valor nutricional dela. Mas também não dá pra colocar agora. Porque senão, vai me dificultar misturar essa farinha. Eu tenho aqui 200 gramas. Mais 200, mais 200. São 600 gramas. Daqui a pouco eu coloco também. Isso aqui também é bem legal. Olha que delícia. Isso é a semente de girassol sem casca. Ela é tostada e salgada. Também bem gostoso pra aquela beliscadinha no meio da tarde. Se tiver um saquinho na tua mesinha de trabalho, você junta um pouquinho das duas. Não estraga. Então, dá pra você deixar na gavetinha. Deu fome? Já? Manda ver. Então, aqui eu também tenho 200, 200, 200. 600 gramas, então, da semente de girassol sem casca, tostada e salgada. Tenho aqui também, vamos dar uma olhadinha. Três saquinhos do gergelim branco integral. Também é uma sementinha. Eu vou deixar pra colocar depois. 600 gramas desse gergelim. E aí, o que eu ainda não coloquei? Opa! Conhece gersal, gente? Gersal, boa parte das pessoas não sabem o que é. Na verdade, é tipo um pozinho. Tem esse nome sal, mas não tem sal. É porque é um gergelim tostado, salgadinho. E ele é todo trituradinho. E fica com essa consistência muito legal aqui. Então, eu vou colocar, sem problema nenhum, quatro saquinhos que eu comprei do gersal. Tem 200 gramas cada um. Então, vamos lá. É basicamente um gergelim. Já tostadinho e já salgadinho. Que ele é triturado, então ele já vem como se fosse uma farinha. Olhando assim, se você olhar o saquinho, parece meio que... A consistência, uma paçoca. Uma paçoca já toda desmontada, que você já amassou inteira. Vamos lá. Já botei o segundo saquinho. Já foram 400. Mais 200 gramas aqui, eu já tenho mais. 600 gramas do gersal. Esse gersal é bem legal de comprar. Ele dá um gosto muito legal se você jogar ele em cima, às vezes, da salada. Sabe, dando aquela crocânciazinha, aquele gostinho diferente. Às vezes, a gente come muita salada e fica meio que na dúvida. Como é que dá para botar um gostinho diferente, variar um pouco. Para aqueles temperos básicos, só limão e azeite, né? Porque comer salada, encher a salada de maionese, encher a salada daqueles molhos terríveis que você compra aí. Todos industrializados aí. O benefício da salada já foi embora. O que eu vou colocar ainda também, que me ajuda bastante a hidratar esse pão e absorve bastante água. Vai ficar bem estufadinho. Quinoa branco em flocos. Quinoa é um alimento maravilhoso. Eu costumo dizer que é um dos alimentos mais saudáveis que a gente pode colocar na nossa alimentação. Quinoa, amaranto, todos esses grãos. Então, eu tenho aqui de novo, cinco saquinhos da quinoa. Vai dar um quilo. Vocês viram que eu já coloquei aqui nessa bacia, se a gente considerar volumes e peso, acho que quase uns cinco quilos. Vocês viram como é que vai dar bastante pão aqui. E vocês vão ver que de água também vai coisa pra caramba. Porque essa massinha agora, eu vou começar a colocar água. Esses grãos todos aqui, essas farinhas todas, começam a absorver água. E aí, parece que tá tudo bem úmido. Quando você olha, daqui a uns 10 minutos, tá tudo seco. Porque tudo já absorveu. Se fosse mais... Eu vou lá e coloco mais, sei lá, um litro de água. Daqui a 20 minutos eu volto aqui. Você acha que tá legal? Tá tudo seco de novo. Porque é a turma que absorveu essa água toda. Aí eu coloco mais um litro de água. Eu nem sei quantos litros de água vamos. Eu vou colocando até sentir que tá uma consistência legal. Porque, pensa bem, ainda vai entrar isso aqui tudo de grãos. Então, eu acho que essa bacia não vai dar dessa vez, não. Exagerei aí nas quantidades. Acho que eu queria me... Resolver a minha vida e falar, bom, vou fazer o pão pra ficar já meio ano comendo tudo que eu fiz e congelado. Mas vai ficar demais. Eu vou começar a colocar uma água aqui. E eu acho que vai transbordar. Vou ter que arranjar um backup. Gosto muito de usar... Eu tenho um filtro aqui, que é o meu filtro de água alcalina. Eu já deixo sempre um pouquinho na geladeira. Ó, piratinha. É esse filtro aqui. Então, ele me trabalha com uma água. Uma água com pH bem alto. Quanto mais alto... Ó, vou começar a jogar. Quanto mais... Ó, piratinha. Tá aqui só na bagunça. Quanto mais alto o pH da água, Mais alcalina ela é. Pra quem não entende muito aí de química... Ó, já joguei isso aqui no olhômetro mesmo. Pra quem não entende muito... Ó, não fez nem cosquinha aqui. Oxi! Vou precisar de bem mais água. Pra quem não entende muito de química, O pH da água me dá um nível de acidez dela. Quanto mais baixo o pH, Mais ácida é essa água. Então, uma água com pH abaixo de 7 é uma água já não muito boa, Ela é muito ácida. Quanto mais alto o pH, Mais alcalina é a água. Uma água mais saudável, Que ajuda a trazer o corpo com pH mais alcalina. O que que é essa grande diferença aí? Por que que é importante ter água, ácida, água alcalina? Por que que é importante alcalinizar o corpo? O corpo humano, Ele tende a se acidificar ao longo dos anos. O processo de envelhecimento, Acidifica demais as células e o sangue. Então, a criança ela é muito alcalina. Ela tá muito pura ainda, De todas as toxinas, De tudo o mal que a gente faz com o nosso corpo ao longo da vida. O idoso é muito ácido, né? Ele já tem muita toxina, Já tem muita inflamação. Então, é um ambiente ácido que propicia o surgimento de doenças, De câncer. Um corpo alcalinizado, ele tá protegido. Ele tá imune a essas alterações todas que a idade traz pra gente. Ó, eu vou continuar aqui. Ó, já tô hidratando, mas... Eu acho que eu coloquei uns 2 litros de água, Não fez nem cosquinha. Nem consegui molhar tudo ainda. Então, eu vou aqui devagarzinho. Daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês. Vamos deixar os comentários aí embaixo. Cadê o like aí, gente? Senão, não gravo mais vídeo, não. Hein? Vamos estimular aí. Vamos estimular também, Porque senão eu não vou ficar parando aqui Pra ficar falando com vocês. E ninguém reconhece. Meu tempo é apertadíssimo. Vocês não tem noção. A vida tá muito corrida. Tô engoladíssimo. Agora, esses últimos 2 meses, tô fazendo obras. Vou inaugurar minha clínica nova aqui em Vinhedo. Então, a coisa tá bem legal, mas sim. Às vezes a coisa é legal, mas dá trabalho também. É muito legal ter obra. É muito legal o crescimento profissional. Você, de fato, agora conquistar o teu próprio espaço. Do jeitinho que você sonhou. Do jeitinho que você quer com a tua cara. Mas dá trabalho. Então, gente, isso aqui. Meu braço não vai nem aguentar. Vocês estão vendo que isso aqui tá duro pra caramba? Vou ter que colocar mais água e a coisa vai... Vai dar trabalho. Eu vou suar daqui a pouco aqui. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu organizar tudo. Eu vou suar daqui a pouco.